Vamos pra mais uma tier list aqui do canal 3 pontos, onde a gente vai avaliar o status que os jogadores começam a temporada. Entre titularzaço, os jogadores que claramente são titulares, titulares inquestionáveis, chance de ser titular, jogadores que ainda brigam ali por uma possibilidade de estar nesses 11 principais, aí você também tem a chance do cara ser reserva, ou do cara ser um reservaço. Ou seja, são várias possibilidades ali, se apareça alguma propaganda que eu não estou esperando, peço perdão, apostem na KTO, comprem piso na Evolução Pisos e façam sua matrícula na Melhor Academia de Curitiba, a United Gym. Todos os dados estão passando aqui embaixo com o site dos nossos patrocinadores. Vambora, e quem quiser virar patrocinador do canal, fica aqui o convite. A gente tem o nosso elenco aqui, 30 pecinhas do nosso elenco e a gente vai começar. Com o nosso querido Abner Vinícius. Para mim, o Abner é titularzaço. Pelo nível que já alcançou no Atlético, muita gente questiona o Abner, né? Fala que o Abner é isso, que o Abner é aquilo. Mas, por um lateral, ser o segundo jogador que mais cria chance na equipe na temporada é porque esse cara já alcançou um nível muito alto. E também é um cara que defensivamente é muito seguro. O Pedrinho ainda está num processo de evolução. Acredito que o Pedrinho ainda vai ser muito bom. Mas acredito muito em mais uma temporada de destaque do Abner. O Alex Santana, para mim, ele está numa posição ali de chance de ser titular. Dependendo do esquema tático do Paulo Turra, o Alex tem chance de ser titular, como foi em vários momentos importantes da temporada. O Alex, ele chegou e rapidamente se tornou esse jogador importante para a equipe, né? Um jogador que participa de todas as fases do jogo, fisicamente muito pronto. jogou a final da Libertadores, né? Perdeu aquele gol, mas enfim. O Bento, para mim, também não tem muita conversa. Titular zaço, conseguiu se consolidar de uma maneira que poucos esperavam que o Bento se estabelecesse depois de a gente perder o Santos, né? Porque quando você perde o Santos, passa na cabeça muita coisa. Pô, será que esse cara vai conseguir dar uma resposta? Será que esse Bento vai dar uma resposta? Não vai? Mas enfim, a resposta do Bento na temporada, para mim, foi a melhor possível, o que nem faz a gente temer em relação ao fato da gente ter apenas goleiros jovens, né? Aí vem Brian Garcia. Para mim, o Brian Garcia é o famoso reservaço, velho. Para mim, o Brian, ele está, assim, muito distante de pensar em virar titular, tá? Acredito numa temporada melhor, acredito numa temporada mais constante do Brian, mas para mim, ele está muito distante de virar titular. O Canobi, o bicho, para mim, ele é a chance de ser titular. Isso aqui não é nem o que eu acho que deveria ser. É o status que eu acredito que esse cara tenha na equipe. E é aquilo, né? Se o Atlético opta jogar com quatro jogadores mais à frente, com quarteto ofensivo, Canobi titular. Se o Atlético opta jogar com três volantes, você tem o Alex titular. Então, assim, é uma disputa muito clara na minha cabeça. Christian, para mim, é reserva hoje. É um reserva ali com moral, é uma reserva que pode chegar e ajudar, é uma reserva que pode contribuir muito positivamente para outra equipe, ser aquele décimo segundo, décimo terceiro jogador, mas é reserva. O Cirino, para mim, é reservaço. O Cirino, para mim, ele é, assim, vamos ver o que o Cirino vai conseguir produzir na temporada do Atlético, né? Um cara que vem de lesão, um cara que vem num cenário ali um pouco complicado. Então, assim, para mim, o Cirino é reservaço. O Coelho, hoje, para mim, é reserva. Também é um reserva excelente, assim como o Christian, jogadores que poderiam ser titulares, mas para mim é reserva. E o Eric, para mim, termina a temporada como titularzão, titularzaço. Acho que o Eric, ele consegue, nessa disputa direta com o Gumoura, abrir uma boa vantagem, né? O Gumoura, que foi titular durante boa parte da temporada, acho que nos momentos finais da temporada ali, ele deixa a desejar um pouquinho e vê o time tendo o Eric como uma peça fundamental. Fernandinho, acho que nem precisa falar. Muito, 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 muito titular. Aí você vai para o Gabriel Pereira. Para mim, reservaço é uma opção para quarto goleiro. A gente nem sabe se fica. O Gumoura, para mim, é um bom reserva, tá? Para mim, assim, mesmo com o Eric abrindo opção, ah, você tem o Gumoura ali no banco. Para mim, é um jogador que te dá uma segurança legal. O Jajá, reservaço para mim. Vamos ver como o Jajá volta, né, cara? Ele também é um cara que gera muitos pontos de interrogação. Será que vai voltar a ser um Jajá útil? Será que vai ser um Jajá que vai nem jogar? Como foi, basicamente, nessa temporada? Porque, se vocês não lembram, o Jajá começa essa temporada no grupo principal. Vamos ver quanto o Jajá consegue fazer os olhinhos do Paulo Turra brilharem, né? Basicamente é isso. O Kelvin, para mim, não tem muito mistério. O titular zão também. Titular zão, zão, zão. O mercado está tão difícil de lateral direito, cara. Existe essa possibilidade muito real da chegada do Madson. Então, assim, acho que a diferença do Kelvin para o seu concorrente, ela ainda aumenta, tá? Eu acho que ela ainda aumenta. Leonardo Cittadini, bicho. Para mim, hoje ele é um reservaço. Apesar de gostar muito do Citta, hoje eu acho que ele está mais no estágio de reservaço do que de reserva. Desse reserva com mais moral, né? O Léo Link, para mim, reservaço. Não ameaça o Bento em absolutamente nada. Em absolutamente nada, assim. Não tem nenhum risco do Bento com esses goleiros atualmente. Com a RH, a gente também vai ter que ver. Para mim, reservaço. Olha como os reservaços, assim, é até mais fácil da gente definir quem são. O Matheus Felipe, para mim, reserva, tá? Eu acho que pode ser o Matheus Felipe que em algum momento ameaça a titularidade do companheiro ali do Thiago Heleno. Possa vir a ser esse companheiro do Thiago Heleno, né? O Mikael, para mim, reservaço. Mesmo argumento de outros goleiros. Para mim, é um goleiro que não ameaça o Bento em absolutamente nada. É um talento, é um dos melhores da posição na base no futebol brasileiro, mas o Bento está em outro nível. O Nico, a gente provavelmente não fica. Reservaço, o Pablo, eu já acho que é um reserva. É um cara que eu vejo com mais moral, um cara que eu vejo com mais capacidade de ajudar, sabe? Um cara que, pô, quando a gente cita o time reserva, quando eu falo do Pablo, eu falo, pô, beleza. Esse cara, ele é útil, tá ligado? Pedrinho, para mim, mesmo cenário, reserva. E o Pedro Henrique é aquilo, né? Assim, ele é titular absoluto. Ele é titular absoluto. Eu vou ser sincero aqui. É o meu titular absoluto? Não. Por mim, o Pedro Henrique não estava nem no clube. Mas eu acho que o status que o Pedro Henrique tem no clube é de... É o status de titular absoluto. Repito, não que eu concorde. Aí tu vai para o Rômulo. Rômulo é reserva. Acho que, apesar de tudo, fez uma boa temporada em 2022. Terence, para mim, titular zaço, aço, aço. Tiago Eliano, para mim, titular zaço, aço, aço. Vitinho, para mim, titular zaço. Esses caras, velho. Assim, acho que está muito bem definido. Eu vou até botar em ordem aqui, ó. Para mim, o time para a temporada é Bento Kelvin. Tiago Eliano. Aí tem o Pedro Henrique, por enquanto. E o Abner. Eric Fernandinho. Terence Vitinho. E, para completar, o Vitor Roque. Esses dois ainda disputam vaga. Alex e Canoto. E o Zé e o Vitor Bueno. Eles são reservas. Assim, eu fico animado com essa lista de reservas. Uma lista de reservas com, pô, Christian, Coelho, Hugo, Pablo, Romo, Vitor Bueno, Pedrinho, Zé Ivaldo, Matheus Felipe. Eu acho uma boa, uma boa lista de reservas. Acho que vários daqui podem subir, dependendo do nível da temporada. Brian, Jajé, Cita, Mikael. Própria RH, que é uma surpresa. Mas eu acho que a gente está com uma base muito boa, cara. Eu acho que a gente sai na frente por a gente já ter um time titular definido. Eu acho que, enquanto muitos ainda buscam formar esses 11, e a gente já tem algo muito bem desenhado, sabe? Então, é isso. Minha Tirlis. Quem concordou? Seja muito bem-vindo. Quem não concordou? Comentem aí embaixo o que vocês mudariam. Valeu? Tamo junto, é nóis.